Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. Vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde a repórter Gabriela Noronha tem mais informações ao vivo sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Gabi, novamente bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia novamente. Olha, logo mais às 10h30 da manhã, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de transmissão do cargo de presidência do BNDES no Rio de Janeiro. O cargo, antes ocupado por Paulo Rabelo de Castro, passa a ser de Diogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ainda sobre a agenda do presidente Michel Temer, à tarde, aqui no Palácio do Planalto, estão previstas reuniões com Carlos Afonso da Albuquerque, CEO global da Valide e Murilo de Aragão, que é cientista político. Thaisa, ontem, Temer definiu que o ministro Moreira Franco vai assumir o Ministério de Minas e Energia. Moreira Franco ocupa atualmente a Secretaria-Geral da Presidência. O ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, deixou o cargo para disputar as eleições. E na noite da última sexta-feira, o presidente Michel Temer participou da celebração de 70 anos da Federação das Indústrias do Estado da Bahia e do Serviço Social da Indústria, SESI, do Estado também da Bahia. Durante o evento, também tomou posse o novo presidente da instituição, Ricardo Albão. Em seu discurso, o presidente Michel Temer projetou que com o otimismo e as reformas apresentadas pelo governo, o Brasil terá um crescimento maior nos próximos anos. Além disso, Temer destacou a importância do diálogo entre o setor público e o setor privado. Eu acompanhei esse evento. Vamos ver como foi. Durante a posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o presidente da Confederação Nacional da Indústria destacou a participação do setor na economia brasileira, que representa 21% do produto interno bruto e emprega mais de 9 milhões de pessoas. Ele lembrou algumas ações do governo federal para a retomada do crescimento do setor. Depois de muitos anos de luta, vimos ser sancionada por vossa excelência a legislação que regulamentou a terceirização. Além disso, a reforma trabalhista foi uma conquista realmente fundamental, que modernizou uma legislação ultrapassada em vigência há mais de 70 anos e foi um passo decisivo para tornar a economia brasileira mais competitiva. A FIEB representa o setor no Estado e comemora, além da posse, 70 anos de existência. A cerimônia também marcou o lançamento de uma agenda para fomentar a indústria 4.0 no Estado e aumentar a competitividade. O objetivo é implementar inovações tecnológicas em automação, controle e tecnologia da informação nos processos industriais empreendidos na Bahia. Temos que pensar para o futuro, porque se nós não pensarmos para o futuro, nós não conseguimos planejar, não conseguimos traçar ações nem metas para podermos chegar a esse momento. mesmo ainda que a nossa indústria precise de bons mais olhos. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços destacou a importância da indústria automobilística do Estado e a relevância do investimento em tecnologia. Neste contexto, o governo federal busca reorganizar o seu sistema produtivo, reformulando e expandindo programas de fomento ao desenvolvimento industrial. E o presidente Michel Temer ressaltou a importância do diálogo entre o setor público e privado para o crescimento da economia. Além disso, Temer explicou a importância de ter um olhar diferenciado para as regiões, como o Nordeste, para garantir o desenvolvimento de todo o país. Muitas vezes as condições econômicas dos Estados são diversas. E outro princípio constitucional é o princípio da igualdade. Você tem que tratar igualmente a todos. Mas é interessante o princípio da igualdade, ele leva em conta, para que haja uma diferenciação nessa igualdade, uma correlação lógica entre, muitas vezes, a discriminação ou a diferenciação com a discriminação ou a diferença feita. Não foi sem razão que lá em Pernambuco eu registrei que o sistema automotivo especial para o Nordeste, que vai se vencer logo mais, será por mim prorrogado por mais cinco anos. E ainda falando em economia, o presidente Michel Temer se manifestou agora há pouco sobre o bom desempenho da Bolsa de Valores, a que mais subiu no mundo em 2018, segundo o levantamento feito pelo governo. Pelas redes sociais, Temer afirma que a Bolsa de Valores brasileira superou o desempenho de mercados importantes. E por ser um termômetro da economia, esse resultado reforça que o país está no rumo certo, que venceu a crise e voltou a crescer. Cuiabá, no Mato Grosso, vai ser o novo lar para muitos venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. A repórter Luana Karen acompanhou a viagem de Boa Vista, em Roraima, até a capital matogrossense. Era madrugada quando os imigrantes venezuelanos chegaram ao aeroporto de Boa Vista para o segundo dia de transferências. A crise econômica na Venezuela levou Francisco, de 46 anos, ao desemprego. Com a comida cada vez mais cara, chegou o momento em que ele, a esposa e os dois filhos só tinham mandioca para comer. E quando nem mais enviar os filhos à escola ele conseguiu, porque os meninos estavam fracos demais, Francisco tomou a decisão. De carona, chegou ao Brasil no final de fevereiro. Isamar tinha o próprio negócio na Venezuela, uma lotérica. Com a inflação descontrolada, teve de começar a dispensar os funcionários. Até que não restou nada. E o Brasil se tornou a solução. Vengo ao Brasil por as condições críticas que tenho no meu país, em saúde, educação, alimentação, segurança, todas em terribles condições. Não funcionaram para nada, pois. No segundo dia do processo de interiorização, 161 imigrantes venezuelanos embarcaram em Boa Vista, rumo a Cuiabá e a São Paulo. Nós embarcamos juntos na aeronave da Força Aérea Brasileira para mostrar bem de perto a história desses imigrantes e os primeiros passos em uma nova vida. Os que estão em família, 69 no total, vão para Cuiabá. O restante, 92 venezuelanos solteiros, segue para São Paulo. Viva Venezuela! Dale, outra vez! Andrés, de 22 anos, vai com a mãe e a irmã para Cuiabá. Nas mãos, o companheiro inseparável. O destino de Juan, de 34 anos e do filho, de 10, é São Paulo. Ele é desenhista gráfico, conta que até tinha emprego na Venezuela, mas com um salário de um mês de trabalho, não conseguia comprar sequer um frango. Para comprar um frango, eu teria que trabalhar praticamente dois meses. Para comprar só um frango. Só um frango. Impossível viver assim? Impossível. Três horas depois de sair de Boa Vista, no desembarque em Cuiabá, os imigrantes foram recebidos pelo arcerbispo da capital matogrossense e seguiram para o abrigo Centro de Pastoral para Migrantes, mantido por uma congregação missionária ligada à Igreja Católica. Aqui em Cuiabá, os imigrantes terão aulas de português, cursos de qualificação técnica e serão encaminhados para vagas de trabalho. Já as crianças serão matriculadas em escolas da rede pública. Julis conta que se emocionou no avião ao ver que estava se afastando mais da Venezuela. Ao chegar a Cuiabá, se surpreendeu com o tamanho da cidade. Renovou a esperança de uma vida melhor e de, um dia, reencontrar os que deixou no país natal. Eu nunca me plantei deixar a Venezuela, porque, ou seja, a Venezuela é o máximo. É meu país, é minha família, é tudo o que eu tenho e não é fácil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Essa é a Cuiabá e a hoje. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.